Música Música Salve salve galerinha A Roosevelt Potter de novo aqui na área No jogo Monster Hunter Ouro e Iceborne Trazendo pra vocês mais uma bela Build, bela build aqui de espada Escudo Buildzinha de espada e escudo Que eu montei aqui pra tá encarando A Lunastra galerinha Uma buildzinha onde a gente vai encarar A dona Lunastra, beleza galerinha Então vou falar da build, vou mostrar A vocês e logo em seguida Tá encarando aí a Lunastra Mas antes disso, recadinho Não esqueçam da chinelada no joinha Galerinha, chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho Chamar a galerinha aí pra vir Conhecer meu canal, né, se gostarem Se inscreverem, eu agradeço de coração Galera, e também lembrando a vocês Que eu faço lives aí no final de semana Sexta e sábado a partir das 17 horas Eu faço uma livezinha Bom, dito isso, bora conhecer a build? Bora Vamos lá Bom galera, utilizando aqui Espada e escudo Frigo presa da Safjiva Elemento gelo Pra tá encarando aí a Lunastra Então tá ali no status O meu ataque de 399 Afiação da arma Não é uma afiação tão boa Boa assim, mas Que é pro galho Afinidade da arma de 10% É, 10% Elemento gelo 650 A minha defesa é de 1065 28 fogo 5 água Menos 2 raio 20 gelo E 29 dragão Galerinha Deixa eu ver mais aqui Ah tá Habilidade dispersa Ah tá, eu tenho um bônus de defesa Ainda de 55 ali galerinha Beleza A habilidade dispersa que eu fiz Foi aumento de elemento Ataque nível 3 E mais aumento de defesa Tá ali É aumento de defesa nível 3 Galerinha E engaixa também né A arma ela vem com engaixa nível 4 Ah O amuleto O amuleto aqui Eu tô utilizando o amuleto Anti-vento Tá No nível 5 Manto temporal E anti-fogo galerinha São isso que eu tô utilizando E o 7 é esse daqui Tô utilizando aqui Duas partes aqui Da Vulcana Gama E tô utilizando aqui Uma parte aqui Do Fatalis né Do Não do Alatreon Do Fatalis não Do Alatreon Mais uma também São 3 partes do Alatreon Galerinha Duas partes aqui Da Vulcana Gama Bom 3 partes do Alatreon Nós temos aqui O aumento É Habitamos aqui né A habilidade do equipamento Aqui É do Toda a resistência elemental Aumenta em 20% Mais 20% Toda a resistência aqui Com 3 partes do Alatreon E duas partes da Vulcana Temos ali O elemento crítico né Que aumenta o dano de fogo Água Raio Raio Gelo E dragão Em acertos críticos Galerinha Bom Vamos conhecer agora aqui Cada Partes aqui Do set individualmente O Elmon Temos aqui Indignação nível 3 E olho crítico nível 1 E um engaixo nível 4 E um engaixo nível 1 Galera No peitoral Eu botei aqui Duas partes da Vulcana Não pelo Pela habilidade De elemento crítico né Mas pelo que ela oferece ali ó Temos ali o ataque de gelo nível 3 Galerinha Então isso já ajuda bastante aí No aumento do dano da Elemental da arma né Então a gente tem ali O saque crítico 3 O ataque de gelo 3 E um engaixo nível 4 Um engaixo nível 2 E um nível 1 Um avan braços também Tem o ataque de gelo nível 3 Aí já fecha no máximo né Aumento de regeneração nível 3 O engaixo nível 4 E um nível 3 também Aqui no No poder escador aberto a mais Temos É Reforço de ataque nível 3 Existência dragão nível 3 Engaixo nível 4 Nível 1 E nas perneiras Pra fechar Reforço de defesa nível 3 Dois engaixos níveis 4 E dois níveis 2 Galerinha Essa é a build que eu montei Galera Eu botei essa build aqui Pelo fato de pegar ali né O status de defesa de fogo Né Porque É bem interessante A gente pôr aí É No mínimo É 20 de defesa né De fogo contra a lunastra Que eu acho bem Bem interessante Então tá no 28 Tá no 28 Ali galerinha Né Bom É Bora lá agora conhecer os adornos Aqui vamos pros adornos Bom Na espada de escudo Eu botei uma Joia de manutenção E atenuadora Ah Antes disso Melhorias Nas terras guias Eu só coloquei ali também Aumento de defesa Nível 2 E mais elemento Nível 1 Nas terras guias Galerinha Somente esses Dois melhorias ali Dois aumentos Bora agora Pros adornos Manutenção E atenuadora Que estamos aqui Com espada e escudo No elmo Joia de muro de ferro 4 Mais uma Joia de muro de ferro 1 No peitoral Vitalidade crítica Atenuadora E glutão Glutão também Acho bem importante Quanto a lunastra galerinha No mínimo É Deixar em nível 1 Tá bom Mas seria melhor ainda Deixar em nível 2 Eu acho bem melhor Deixar em nível 2 Ah No avan braços Vitalidade crítica Joia de escudo Que não pode faltar também Né Na espada e escudo Aqui no cinturão Joia dura Assistência a fogo Mais uma Muro de ferro E nas perneiras Vitalidade atenuadora Evasão e crítica E Joia olhos da mente Aqui também Galerinha Aqui Olhos da mente É bem interessante Pra evitar aí A deflexão de ataque E lunastra tem umas partes Duras ali Que é bem chatinha E no manto Duas especialistas E duas Desafiantes Aqui galera Tá aqui as joias As habilidades ficaram Daquele jeito ali Ataque de gelo 6 Antevento 5 Bloqueio 4 Reforço de ataque 3 Reforço de defesa 3 Reforço de vida E aumento da regeneração Tá aumentando no máximo Resistência a fogo Resistência a dragão Reforço crítico Exploração de fraqueza E saco crítico Estão no 3 Também Indignação 3 Olho crítico Eu deixei em 1 Né Nível 1 ali Da parte do 7 Ah Tempo de esquiva 1 Como é rapidamente Nível 1 Eu poderia fazer o seguinte Eu poderia tirar Esse muro de ferro Deixar nível 3 Que eu acho que O muro de ferro Nível 3 Ah Não tá ruim Né Pra alunastra Não tá ruim E pro ataque glutão Eu vou botar um glutão Aqui pra deixar nível 2 Que melhora muito ainda Aumenta razoavelmente A velocidade do uso de itens Então Tiramos aqui O muro de ferro Ficou nível 3 E botamos mais um glutão Aqui galerinha Fizemos essa troca Aqui Ah Pense de ferramenta Nível 1 Olhos da mente 1 Bloqueio 1 E agitador Tá vindo do manto Galerinha Então tá aqui A gente fez só aquela mudançazinha Ali Tiramos aqui o O O Uma joia aqui de bloqueio Né O muro de ferro E botamos uma glutão Bom Ficou desse jeitinho agora Parti agora pra lunastra galerinha Bora lá Bora pra dona lunastra Pra vocês verem a build De ação galerinha Beleza Bora lá Vem comigo Chegamos nela Dona lunastra Localizada A nossa frente Vou esperar ela vir pra cá Esperar ela vir pra cá Eu vou pegá-la aqui Pega-la bem aqui Deixa eu ver se dá pra gente pegar ali Já viu Já viu Já nos viu Vou partir pra dentro E assim Certo Eita Eita Soza Tá sentindo bem, galera Tá sentindo bem aqui Tentar pegar ela Era pra mexer pro outro lado, mas tudo bem Vamos ver se vai Mais uma Pronto, já começamos bem Já começamos bem, galerinha Bom, a afiação da arma é aquela que eu falei, galera Ela é branca Mas não é um branco bom Mas mesmo assim É É aquele branquinho interessante Não é ruim nem bom É aquele meio termo Meio termo Pegar o materialzinho dela aqui Tomar uma poção Bora Ficamos a todo do lado Pronto Tá na hora de usar agora a nossa mega poção Então É aquela buildzinha pra sobrevivência, galerinha É de sobrevivência e ataque Tá bem bacana Regeneração muito boa Preciso afiar a arma Esperar ela dar um molezinho ali Vou tentar afiar a minha arma aqui Pronto Caiu Derrubou Tá bem bacana, galera Tá aí com um ataque bem bacana aí Uma boa resistênciazinha também Bela resistência aí Elemental, né E bora lá Bora Tentar atrair ela pra cá Que eu vou pegá-la de novo Não ficou nervosa ainda Não tá no modo fúria Pronto Pronto Caiu, caiu Tá batendo bem galera Tá atordoando aqui O escudo atordoa Tá uma beleza Dá pancada com o escudo É bom, é bom Vou tentar montar nela Olha o rabinho Puxar lá pra cá Não fique em cima desse fogo galera Porque isso aí É morte, viu Não fique em cima do fogo Esse fogo azul lá do dela aí Isso aí não é mole não Já que ela encheu de fogo ali Vou vir pra cá Vou afiar a minha arma Não fique em cima daquele fogo Porque se aquele fogo estourar Ela dá um dano lascado E é praticamente quase morte ali Ih, o boneco tá lá, né O boneco de Olinda tá ali Ela não vai sair dali O boneco de Olinda ali Vou pegar essa pedrinha Mas eu não vou lá não Vou esperar Isso, vem Aê Tá bom, pote Já quero montar nela Não consegui montar Vou tentar montar aqui Tá em cima de mim, bicho Coloca Olha isso Oxa vida Eu pensei que fosse conseguir pegar O problema é a tordoação galera Infelizmente Aqui a tordoação também É chata, é chata, é chata Agora ela botou Ela já acendeu Eu não vou ficar ali Até lá pra cá Ela não tá deixando Eu vou esperar Galera Não vou mais tentar não Ela não tá deixando A Lunasta Ela É meio chatinha Bom, sentiu Mas sentiu longe Nem vou tentar pegar Tá muito longe De chegar lá Na parede Muito longe Não vai mesmo O boneco de Olinda Tá aqui Pronto, montei Consegui Vambora Boa Nossa Que isso Foi embora Escorregou Quase saiu fora Aqui do negócio Pronto Continuar Continuar Temos 6 megaproções Eu acho que Deve aguentar um pouquinho mais A Lunasta A gente consome Bastante megaproção Galerinha Bastante Viu A joia é anti-vento Galerinha Eu esqueci de falar A vocês Ela tá aqui presente Pelo fato Da Conda Lunastra Ela ativa A supernova Dela Ela gera Uma pressão De vento Impedindo Que Vocês utilizem Mega poção Ou poção Então a anti-vento Ela é bom pra isso Ela anula Essa pressão Que ela faz Que ela gera Toda vez Que ela lança A supernova Então é bem bacana Aí deixar A joia anti-vento Bem bacana Por isso que eu gosto Muito dessa joia anti-vento Aqui Muito Toma Lunasta Que eu mole Que ela Vamos lá. E aí, errou. Oh, calma aí, bicho. Tá errando? Bom, errei meus golpes. Errei os golpes. Errei meus ataques. Bom, mais uma vez, eu não vou ficar ali. Ela vai acender aquele fogo ali. Eu vou puxar lá pra cá. Tem muito, muito. Olha quanto fogo que ela deixou ali. Eu vou ficar aqui, de boa. Vou afiar a minha arma. Agora ela vem, né? Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu de novo. Bom, como vocês podem estar vendo, galerinha, a build tá bem bacana, hein? Paralisou o gatinho, paralisou. Paralisou. Tá derrubando. Aí, tomar a mega poção. Tomar mais... Não, não precisa tomar mais uma. Tem aqui um negocinho. Pronto. Decolou, decolou. O que que eu vou fazer? Não, eu vou... Tem pedra aqui, tá. Eu vou vir pra cá. Ela veio pra cá, se eu não me engano. Ela subiu? Subiu de novo. Então, eu vou vir por aqui. Vou pegar aqui uma... Um melzinho que tem aqui, mas antes eu vou usar a minha bebida gelada. Aqui. Bora. Tentar pegar ela, tacar na parede de novo. Pronto. Duas mega poções. Bora lá. Vou dar aquela fiada na arma também. E tá aí a build, galerinha. A build tá com uma boa resistência. Um bom bloqueio. Um bom ataque. O ataque tá bacana. Tá derrubando. Tá quebrando a lunastra, né. Então, tá bem top. Tá bem top. O único problema aqui é o cuidado que você tem que ter, né. Na hora do atordoamento que ela causa. Ela é tipo... Tipo o Teosca. Calda torduante. Tordoamento. Tem que tomar cuidado. Cuidado nessa hora. Droga. Não pegou. Vou pegar outra pedrinha que tem aqui. Cadê? Tá aqui. Pronto. Tome, cabeçuda. Cabeça dura. Tomou uma mega poçãozinha. Puxar ela pra cá. Não vou ficar ali naquele fogo, não. Bom, já encheu de fogo aqui. Correi desse lado. Correi daqui. Eu não quero ficar ali, não. Vim pra cá. Esperar ela vir pra cá. Deixa eu ver se dá pra afiar. Dá. Uma pedrinha aqui. Bom, lançou a super nova, galerinha. Esse aí que ela gera é uma pressão de vento, ó. Então isso vai impedir que vocês tomem mega poção. Já que eu tô utilizando aqui o amuleto anti-vento. Já fica tranquilo. Vocês podem utilizar de boa a mega poção. Então o amuleto anti-vento, ele é bom pra isso. Ele ajuda demais. Ele ajuda demais. Muito bom. Ajuda bastante aí. Pegou. Então deixa ela ali. Vou tomar uma mega poção. Vou tentar montar nela. Aí já montou. Estão acabando minhas mega poções. Estão acabando minhas poções. Na próxima agora eu tenho que correr pra pegar poção. Chamar ela pra cá que eu vou tentar pegá-la de novo, batendo aqui a parede. Bom, daria, né? Se eu conseguisse acertar a cabeça. Botou na asa. Subiu na asa. Ih! Sai daqui. Agora vai. Pronto. Bom, não vou ficar ali. Vou vir pra cá. Tomar mais uma poção. Não tenho mais pedra. Se eu tivesse, daria pra bater a cabeça dela na parede de novo. Felizmente, não pôtsu. Vou tentar pegar ela. Bom, já tá no ruim, galerinha. Eu vou deixar ela embora. Já tá na caveirinha. Já encaveramos ela. Voltar pro acampamento. Me reabastecer de poções e mega poção pra finalizá-la. Então, vamos pegar aqui. Cagou mesmo tudo. Pronto. Bora lá finalizar a bichinha. Eu vou botar uns barris ali na cabeça dela. Cadê? Tem barril? Vamos ver antes disso. Tenho. E vou atirar uma pedrinha. Pronto. Era bom comer uma bife aqui. Só pra aumentar o meu vigor. Pronto. Agora sim. Vambora, galera. Finalizando aqui. Vamos finalizá-la. Botar uns barris aqui. Pronto. Bebida gelada aqui. Porque daqui a pouco deve acabar o efeito. Caiu e quebrou. Caiu e quebrou. Encheu aqui de foguinho, hein? Sai desse lugar. Super nova dela. Boa resistência. Boa resistência. Vou até aqui. Um atordoamento que é chato. Mas... Mas... Dá pra ficar, dá pra ficar, dá pra levar. Dá pra levar de boa. Dá pra levar. Deixa eu sair desse lugar. Vou atrair pra cá. Já encheu de labaretas de fogo ali. Olha isso. Nem entra ali, ó. Esse é o pior momento, galerinha. Corre disso aí. Espera. Deixa ela sair daquele lugar. Não vão naquele lugar ali. Porque aquele ali é morte. É morte. Se ali é morte. Deixa eu vir pra cá. Já tá afiando a minha arma, né? Mas tudo bem. Pronto. Apagou. Aí sim. Quando apagar ali... Deixa aí. Ô, Lula. Você tá no meio da lava, fia. Caiu, caiu. Bebida gelada. Perdeu o efeito. Felizmente tem que sair. Tomar a bebida gelada. Tomar uma mega poção. Pronto. Pronto. Vida gelada trola, você. Ué. Vai embora não, filho. Ela ia embora. Ela ia embora. É louco. Aí pra onde? Ela ia embora. Que loucura. Tá aí, galerinha. Lunastra finalizada aí. Buildzinha aí. Bem bacana aí. De espada e escudo. Pra tá encarando aí a senhorita... Né? A rainha do pó. Pra quem não sabe, temos o rei do pó e a rainha do pó, né? O rei do pó é o Teóstra. Aí ela é rainha. Então tá aí, galerinha. Essa aí é a minha build. Pra encarar a Lunastra. Tá legal. Tá batendo. Tá quebrando. Tá derrubando. Tá sobrevivendo. Então... É uma buildzinha aí bem bacana aí. Pra vocês estarem encarando aí. A rainha do pó, galerinha. Beleza? É isso aí, galera. Então, valeu. E até a próxima. Fui!